Eu já chamo a sua atenção para esse caso, olha só, um homem de 28 anos, ele foi preso, exato, hoje suspeito de participar, pessoal, de uma série de homicídios em Rio Preto. A Polícia Civil apontou o envolvimento dele em pelo menos três casos, três mortes. Esse suspeito, para você entender, ele estava internado no hospital de base quando o mandado de prisão foi cumprido. O suspeito foi levado para a sede da DEIQ em Rio Preto assim que passou pela audiência de custódia. Investigações revelaram que ele estaria envolvido em uma série de homicídios ocorridos este ano na cidade. Ele era suspeito de três homicídios aqui em São José do Rio Preto, um em fevereiro, outro em abril e outro em junho. O BAEP apreendeu uma arma a 9mm em poder dele, salvo engano, em agosto. E com essa arma a gente conseguiu vinculá-la a dois homicídios, o ocorrido no Fraternidade e o ocorrido no Arueira, tendo como vítimas o Dalbo e o Milton. Fora isso, também a viatura diária prendeu um revólver 38, que a gente acredita que tenha sido utilizado no homicídio do Gabriel, na zona aqui em fevereiro. E a gente também prendeu um 32, que foi usado no homicídio do Dalbo e um outro homicídio que não tem relação com o preso de ontem. Câmeras de segurança registraram imagens de um dos crimes em que o suspeito agia com outro homem. Os dois chegam de moto em uma casa noturna, localizada no Jardim Paraíso. A dupla entra no estabelecimento e, em seguida, dispara vários tiros contra um jovem de 22 anos. Segundo a polícia, os dois homens costumavam agir sempre desta forma. Chegaram em dois numa motocicleta, ambos armados e efetuavam os disparos. Inclusive, no homicídio da zona do Meritrício, a gente prendeu a blusa do primeiro que foi preso e confessou o crime. Durante os desafetos este ano, o suspeito de 28 anos acabou sendo alvo de duas tentativas de homicídio. Na última delas, ocorrida no mês de outubro, o homem acabou sendo atingido pelos disparos e precisou ser encaminhado ao hospital de base, onde permaneceu internado até que as equipes policiais cumpriram o mandado de prisão temporária. O delegado que está à frente das investigações afirma que existe a suspeita de que a mulher do criminoso teria uma influência direta nos homicídios. Ela e um dos cúmplices do suspeito também já foram presos. Ele foi preso por roubo pela polícia militar, viatura diária. Já tinha uma temporada nossa em um homicídio e, posteriormente, confessou mais dois homicídios. Então, cada um dos dois estão respondendo por três homicídios e que, na realidade, totalizam quatro porque fizeram um separados. A perícia balística comprovou a participação dos envolvidos e, segundo o delegado, eles devem responder por três homicídios qualificados. A gente tem que acertar a arma, não podemos pedir perícia de todas as armas. É um trabalho complexo também, a perícia ajudou bastante a gente. E não tem dúvida, não existem duas armas que provocam o mesmo tipo de ranhura no projétil ou na espuleta. Então, a gente tem certeza que a arma prendida foi a utilizada. A gente pretende pedir a preventiva dele nos três crimes que ele cometeu. E de ontem para hoje, a gente teve muitas ocorrências registradas pela região. E de ontem para hoje, a gente tem que ver com o mesmo tipo de ranhura no projétil ou na espuleta.